Olá pessoal, bem-vindos ao Educar em Casa. Eu sou Edna, a professora do terceiro ano do Ensino Fundamental 1 e nossa aula hoje é Matemática. O que vamos ver na aula de hoje? Geometria, retas e curvas, figuras geométricas planas, tangram e simetria. Olha só, aqui nós temos duas imagens, uma folha de caderno e um círculo que é um bambolê ali. Vejamos, as linhas do caderno lembram retas paralelas, então as linhas ali são retas, né? Já o bambolê, ele representa linha curva fechada. Aqui, os trilhos de um trem, né? Então os trilhos de um trem também lembram retas paralelas. Lá é um contorno de tobogã, né? Visto de cima. Então a gente olhando assim, a imagem representa linhas curvas, né? Então nós vamos observar essas imagens. O contorno feito com o lápis de uma das faces de cada sólido geométrico feito numa folha de papel. As figuras obtidas são denominadas sólidos geométricos. Observe ali. O quadrado ali, ó, essa parte azul ali desse cubo é uma figura plana chamada quadrada. Então tem o cubo que se você contornar uma das faces do cubo, você vai encontrar a figura geométrica quadrada. Aqui nós temos a face verde, observe, desse paralelepípedo. É uma figura plana chamada retângulo. Então qualquer caixa retangular, uma caixa de sapato, por exemplo, se você pegar e contornar um dos lados, você vai ter essa imagem aí que nós chamamos de retângulo. A face amarela aí, né? Dessa pirâmide é uma figura plana chamada triângulo. Então uma pirâmide, se você fizer a mesma coisa, contornar o fundo da pirâmide, um dos lados, aliás, um dos lados da pirâmide, você vai encontrar essa figura que é o triângulo. Já esse cor-de-rosa aí, essa face cor-de-rosa, desse cilindro é uma face plana chamada círculo. Então se você pegar um cilindro e contornar esse cilindro, o fundo, né? Um dos fundos do cilindro, você vai encontrar essa imagem aí que nós chamamos de círculo. Então nós temos, como figuras geométricas planas, o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo, né? No momento é o que a gente vai estudar. Aí nós vamos para o tangram. Tangram, gente, é um quebra-cabeça chinês formado por sete peças. E quando você vai montar as figuras, você tem que utilizar todas as peças. Essas peças, elas são obtidas a partir de um quadrado. Então as peças são soltas. Aí a primeira atividade de tangram que a gente aprende e que a gente ensina é montar o quadrado. Então as pecinhas estão soltas e você vai montar esse quadrado. Ele é formado de dois triângulos grandes, dois triângulos pequenos, um quadrado, um paralelogramo e um triângulo médio. São as peças do tangram. Qualquer tangram que você comprar ou pesquisar para recortar, você vai encontrar essas peças. Aqui do lado nós temos já montada a figura de uma casa. Observe que foi utilizado no teto da casa, no telhado da casa, o quadrado, o paralelogramo e o triângulo grande. Na parte de baixo, que forma as paredes da casa, nós usamos o triângulo grande, o triângulo médio e os dois triângulos pequenos. Lá na formação do gato, nós temos os dois triângulos pequenos formando as orelhas, o quadrado formando a carinha do gato, o triângulo médio formando ali a frente do gato e os dois triângulos grandes formando o resto do corpo, o paralelogramo formando a cauda do gato. E o tangram, ele tem uma lenda. Diz a lenda que um sábio chinês deveria levar ao imperador uma placa de jade. Mas no meio do caminho, o sábio tropeçou e deixou cair a placa, que se partiu em sete pedaços geometricamente perfeitos. Eis que o sábio tentou remendar e a cada tentativa surgiu uma nova figura. Depois de muito tentar, ele finalmente conseguiu formar novamente o quadrado e levou ao seu imperador. Os sete pedaços representariam as sete virtudes chinesas, onde uma delas, com certeza, seria a paciência. O sábio mostrou aos seus amigos as figuras que havia conseguido montar. E cada um construiu o seu tangram. Então, é uma história interessante, né? Eu achei bem interessante essa história. Isso aí, ó, paciência de sair tentando, tentando até. É tanto que o tangram realmente é um quebra-cabeça que existe paciência. Para que você possa formar as figuras. Porque formam muitas figuras. Formam animais, pessoas andando. Formam muitas coisas mesmo. E aí nós vamos para a simetria. O que será que é simetria? Bem, quando nós pegamos uma folha de papel, ofício, né? E dobramos, ou uma folha de papel de caderno mesmo, e dobramos ela ao meio, ali, aquela parte da dobra, nós chamamos de eixo de simetria. Então, qualquer desenho que você desenhar ali, por exemplo, uma asa de uma borboleta, se você desenhar de um lado ali do papel, partindo do eixo de simetria, quando você recortar com a tesoura, você vai ver que as asas da borboleta vão estar exatamente do mesmo tamanho. Pode ser letras também do alfabeto, né? Algumas letras do alfabeto possuem eixo de simetria. Então, quando algo pode ser dividido em duas partes exatamente iguais, ele é simétrico. Quando um objeto é girado em torno de um de seus eixos imaginários, sem que a sua forma se altere, esse objeto é simétrico em relação a este eixo de movimento. Vamos ver aqui. Aqui nós temos, ó, três figuras e algumas letras. Observe que se pegar um triângulo, né, uma figura em forma de triângulo, e você dobrar ele no meio, você vai encontrar aí o eixo de simetria. Aqui nós temos também o retângulo. Olha quantas vezes você pode dobrar, né, o retângulo. Veja que essa parte dessa linha escura aí do meio, você dobra o... a folha de papel, aí pode ser uma folha de papel, e vocês vão conseguir fazer exatamente iguais. Um exemplo também de atividade com eixo de simetria é bandeirinhas, né, as pessoas agora, em época de Copa do Mundo, as pessoas fazem aquelas bandeirinhas para enfeitar a rua. Então, para que as bandeirinhas fiquem certinhas, aquelas pontinhas, não fique uma ponta maior do que outra, a gente faz isso, dobra o papel ao meio e pega o eixo de simetria, aí você corta as bandeirolas tudo certinho, né, as bandeirinhas. Em alguns lugares, bandeirinhas e em outros, bandeirolas. Se você quer recortar uma letra A para enfeitar alguma coisa, você dobra o papel ao meio e você... Sua letra A vai ficar perfeita, porque você vai, através do eixo da simetria, recortar a letra. A letra B também, a D e a M foram os exemplos que nós colocamos aqui. Aí nós vamos para a conclusão do que aprendemos hoje. Então, nós vimos simetria, é quando a gente dobra o papel e aquela parte da dobra é o eixo de simetria. Ali temos o exemplo que eu falei, né, dobrou ali, fez a asinha da borboleta, a borboleta vai ficar perfeitamente simétrica, né, com as asinhas do mesmo tamanho. Aqui nós temos retas e curvas, onde nós mostramos que as linhas do caderno são linhas retas e elas lembram as linhas paralelas, né, porque estão ao lado da outra, né, como também os trilhos do trem, né, são linhas paralelas, representam, lembram. Figuras geométricas planas, nós vimos o quadrado, o retângulo, o triângulo e o círculo. E vimos também o tangrã, vimos a lenda, né, e o tangrã, ele exige paciência na hora de montar as figuras e que todas as figuras que você montar vai partir desse quadrado. O tangrã, lembrando, tem sete peças, quando você for montar as figuras tem que usar todas as peças. As peças do tangrã são dois triângulos grandes, dois pequenos, um triângulo médio, um quadrado e um paralelogramo. Aqui está a nossa referência e por hoje é só, eu espero que vocês tenham aprendido. Até a próxima!